Oi pessoal, estou aqui de novo para mostrar um produto Dio Extreme para vocês. Esse aqui é o tablet Android Drop Pad A8, aqui atrás, Drop Pad, vou focalizar aqui a câmera. Esse é um tablet Android que ele roda Android 2.3, que é uma versão relativamente recente do sistema operacional do Google. Vou mostrar aqui do lado, você tem aqui o botão de liga e desliga. Esse aqui é o botão de menu e o botão voltar aqui. Aqui tem o botão Home, como você pode ver. Você pode ver aqui também um detalhe que é importante mencionar, que ele é bem similar à construção do iPhone 4. Ele tem essa barra aqui de metal, esse contorno de metal aqui. Aqui embaixo você tem as portas de comunicação do aparelho, então você tem aqui da esquerda para a direita o microfone, o carregador, o fone de ouvido e todos eles têm escrito aqui, você não vai precisar decorar isso. Tem duas portas USB aqui, uma para fazer transferência de arquivo e a outra para fazer atualização do software. Um botão físico que corta a energia da bateria, é como se fosse puxar um computador da tomada, esse botão aqui. Você tem aqui o HDMI out para você plugar o tablet na sua TV. E você tem aqui uma entrada para cartão micro SD, no caso estou usando um cartão de 2 GB. Ele é expansivo até 16 GB. Ele já tem 2 GB de memória interna. Vamos ligar aqui o aparelho. Vamos lá. Ok, a gente travei aqui. Ele está conectando aí na minha rede Wi-Fi. Como você pode ver, ele é compatível com o Android Market, que é uma coisa que tablets dessa faixa de preço geralmente não são. Então você vai poder baixar vários aplicativos e jogos. Agora uma coisa para ter em mente é que por causa da fragmentação que é natural à plataforma Android, vários programas e vários jogos não vão ser compatíveis com esse tablet. Isso é uma coisa que é natural, como eu falei, do Android como uma plataforma. É um dos problemas, inclusive, que a plataforma encontra em comparação com, digamos, a plataforma iOS da Apple. Uma das coisas que eu tenho usado mais esse tablet, ele é muito bom para navegar na internet. Vou abrir aqui o browser dele. Espera aí. Vou carregar aqui o site do importando.net. Espera aí. Importando.net. Vamos chegar lá. Aí está o site. Como você pode ver, ele carrega bem rápido. Deixa eu ver aqui continuar aqui. Ok, estamos aqui no importando.net. Ele tem uma navegação bem suave até. Ele faz o Pint to Zoom, aquela ação lá que você está acostumado no iPhone. Eu saí aqui. Outra coisa que eu uso o tablet é para ler feeds de sites, meus sites favoritos. Eu tenho aqui, tem um app aqui. Todos os apps que eu estou mostrando aqui para vocês são gratuitos. O Pulse, que é um leitor de feeds, eu vou abrir aqui. Ele carrega os feeds dos meus sites. Eu não tenho que ficar checando cada um para ver o que tem de novo. Isso aqui é muito legal. Eu tenho aqui o Engad, que é um site de notícias de tecnologia. Tem aqui o importando.net. Eu posso abrir aqui uma das resenhas. Por exemplo, tem uma resenha que eu fiz aqui, que é de um teclado wireless. Eu vou abrir aqui ela rapidamente. E está aí. Você pode ter uns botões aqui de compartilhar ele com o Twitter, Facebook, e-mail e tudo mais. Eu acho que você pode dar o zoom aqui também. Vou baixar aqui um pouquinho mais para ver as fotos. Tem o vídeo, está a foto aí. Quando eu quiser voltar lá, eu só aperto aqui, ou então aperto aqui a setinha e volto lá. Tem aqui o meu site com os meus posts aqui. E muito bacana. Você pode adicionar qualquer site que você quiser. Você vem aqui e se adiciona aqui bonitinho o site dos seus sites favoritos. Outra coisa legal, ler quadrinhos. É uma das coisas que eu recomendo esse tablet, principalmente para ler quadrinhos. Tem esse app aqui. Vou voltar aqui para você ver o ícone e o nome. JJ Comics View. É um app gratuito para ler quadrinhos. Então tem aqui um quadrinho da Marvel que eu estou lendo. Você pode fazer novamente o zoom com o pinch. E tem botões aqui na lateral para você navegar nas páginas. Está vendo? Vou fazer um zoom aqui para ele catar na tela inteira. Cadê? Pronto. Está na tela toda aqui. Muito bacana. Você só pluga o cabo e passa os seus quadrinhos em formato CBR ou CBZ. Você pode colocar no cartão SD também. Eu vou apertar aqui o botão de menu. Para eu ir aqui para a parte de abrir. Aí tem vários quadrinhos aqui. Como você pode ver, eu posso abrir qualquer um deles. Um aqui, por exemplo. Aí, ó. Abre rapidinho. Você pode ler em formato Portrait, mas não fica muito legal. Em Landscape ele fica bem melhor para ler. E é isso aí. Aí você passa aqui apertando esse botão aqui do lado. E está aí. Você pode ler quadrinhos nesse tablet. Outra coisa que você pode fazer também é ler livros. Novamente, é um app gratuito. Eu vou achar aquele. Cadê? Esqueci o nome do app de livros aqui. Eu acho que é esse Moonreader aqui. Tem um emulador de Super Nintendo aqui também. Cadê? Eu acho que é esse Moonreader. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. E você pode botar livros em formato EPUB aqui pelo cartão ou pela USB. E você pode baixar também. Você tem aqui Net Library. Opa. Apertei aqui errado. Espera aí. Vou voltar aqui. No Net Library. Você pode baixar os livros diretamente do aplicativo de várias fontes de livros gratuitos. São livros que estão em domínio público. Eu vou abrir aqui um livro aqui. Tem aqui Frankenstein. Eu vou abrir aqui. Está carregando. Tem aqui os conteúdos dos livros. Aqui na... Primeiro aqui. Está aí. Você pode navegar ele fazendo esse scroll aqui como se fosse um site. Ou você pode fazer esse aqui. Ele tem uma animação bem parecida com o iBooks da Apple. E eu arrisco a dizer que ele é até mais macio. Porque o iBooks, se você já usou, ele é um pouquinho mais lento para fazer esse scroll aqui. Muito bacana. Ou você pode, se você preferir, você pode fazer o scroll como se fosse uma página na internet. Muito bacana para ler também. Então, esse é o DropEd A8. É um tablet Android. Ele também roda vídeos. Ele acessa a internet. Você pode... Tem games também. Você pode baixar vários apps do Android Market. E é muito bom. Por preço dele, novamente. É um tablet Android muito bacana. Bem competitivo com os tablets similares na mesma faixa de preço.